O meu trabalho é muito importante para mim, é daqui que eu consigo ajudar a minha família, consigo conquistar as minhas coisas, então eu preciso muito do meu trabalho, assim como todo mundo precisa do seu. E é por isso que eu venho aqui hoje, encarecidamente, pedir para você que está me assistindo, que por favor fique em casa, não aglomera, toda festa, toda comemoração, ela pode esperar, pode ficar para depois. O importante agora é a gente gerar os casos de infectados, fazer com que o vírus não se espalhe mais na nossa cidade, para que assim a gente possa salvar o nosso serviço, salvar a vida das pessoas que a gente ama e nos salvar também. Então por isso, um favor, fique em casa, faça a sua parte, que juntos a gente é mais forte.